Antes da manifestação do derrame de libertária integrativa à lucidez, o indivíduo se depara com um momento em que ele percebe a limitação de sua consciência, em que ele observa a sua incapacidade de romper de vez com o estado de inquietude, de insatisfação, de ansiedade, de solidão e de falta de um real sentido em suas atividades e relações. Para ele, a melhor mentalidade que se apresenta é a total negação da única estrutura psíquica que ele possui, que está condicionada e é limitada. A qual o lançou num ponto de total exaustão, de desistência, de não mais querer se incomodar com qualquer esforço no intuito de transcender essa estrutura limitada, complexada, traumatizada. A totalidade de sua estrutura psíquica, ela entra como que um estado de stand-by, um estado de greve e o indivíduo se vê naturalmente inserido no que nós podemos chamar de um platô de indiferença. São muitos os relatos históricos que você encontra a respeito desse platô da indiferença que é provocado pela exaustão e que faz parte tão frequentemente da crise proveniente do mais avançado estado de descondicionamento. Enquanto o cálculo autocentrado da mente adquirida, com base no medo, se mantém como um guardião do portal, a libertária lucidez integrativa do estado incondicionado de ser não pode entrar. Porém, basta um lapso no inquietante fluxo mecânico e não solicitado da mente adquirida, porque não é você que está ali gerando pensamentos, aquele fluxo de pensamentos e sensações. Então basta só um lapso nesse fluxo não solicitado para que o estado incondicionado de ser aproveite a oportunidade, ecloda e tome posse, renovando a estrutura psíquica. Quando o indivíduo tem a plena consciência da falência de todas as suas práticas, sistemas, crenças, programações, planos e projetos no sentido de conseguir sua libertação, sua recuperação, a sua restauração psíquica, ou, como dizem nos sistemas de crença, sua salvação, e ele se vê obrigado a parar com toda a busca, com a consciência de se ver sem um real e significativo sentido. Nessa mais avançada etapa do processo de descondicionamento, o indivíduo observa a total impossibilidade de ação de sua parte no que diz respeito à manifestação de uma significativa mutação psíquica, de que tentou com a maior seriedade que lhe foi possível tudo aquilo que lhe cabia ser feito, e que tudo o que tentara até então se mostrou insatisfatório, pois toda ação anterior para a superação de seus condicionamentos tiveram por base a implantação de outras formas de condicionamento. Então aqui ele chega ao platô da indiferença, por perceber claramente que, por meio de reações condicionadas, de modo algum ele pode chegar ao estado incondicionado de ser. O incondicionado não pode ser condicionado por qualquer cálculo autocentrado. Nesse platô da indiferença, o indivíduo percebe que não existe nada na condicionada e compartilhada estrutura social que se mostre com real sentido no que diz respeito à libertação do seu estado de inquietude, insatisfação, ansiedade, solidão e ausência de sentido. Quando esse platô de indiferença abrange a totalidade da estrutura psíquica, repentinamente, o indivíduo se vê numa atmosfera de indizível bem-aventurança e alegria, atmosfera essa que lhe apresenta uma inusitada percepção da realidade, onde ele se vê interiormente satisfeito, psicologicamente autônomo e em perfeita unidade com tudo o que é. Após a transcendência do platô da indiferença, o indivíduo se vê numa nova percepção de mundo, onde tudo ao seu redor se apresenta com inenarrável vivacidade, excelência, unidade e infinita lucidez. Legenda por Sônia Ruberti